é de cacá 560 morreu o cara morreu vaziada olha só profite infinito clipe aí clipe aí o cara morreu eu ainda profitei uma vez uma bebê de blu de gin a vida é uma jornada incrível e como você embarca nessa viagem de sua vida? fazendo uma escolha escolha para dar ao mundo o melhor de você Acesse agora, link na descrição tibia blackjack está realizando um sorteio grátis de um golden helmet para participar é muito simples o único requisito é ter nível 4 no site do tibia blackjack se cadastra para o meu link abaixo então corre lá, não perca tempo tibia blackjack após seus coins ganhem muito dinheiro tema de blackjack roleta quest game high low sem contar qual a chance de você ganhar 250 tibia coins temanamente tudo 100% seguro acesse agora link na descrição tá ansioso para começar a ganhar dinheiro jogando tibia? o kingdom swap anunciou seu pré-lançamento dia 1º de novembro vai dar início ao open beta juntamente com premiações exclusivas para quem mais farmar no servidor sendo elas NFTs épicas NFTs raras outfits contas premium e mais de 40 milhões de tokens também será recompensado com NFTs exclusivas o jogador que reportar a maior quantidade de bugs então aparece lá dia 1º de novembro às 6 horas da tarde e para mais informações acesse o discord kingdom swap o link tá na descrição e vem fazer dinheiro jogando tibia e aí e aí Se inscreva. 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 viu é morri é morri nossa como é que tomei esse combo cara Ah, mano. Fica bem, segana. Dobra, agora são novas. Agora são... São... São as mesmas. Dá um e-bit na dão, mas na leão. Mas eu não tenho vany. Padre. Co? Não, eu não tenho. Ah, eu não tenho vany! Eu não tenho vany! Não tenho vany! Vany não tenho, sabe? Eu não tenho vany. Eu não tenho vany. Eu não tenho vany. Como é possível? Vocês que dizem, família, estará AFK-SAU? Começam a fazer suas apostas aí no chat. Família, estará AFK-508? Família? Põe sim ou não no chat. A ver, vocês que dizem? Estará AFK ou não? Obvio que estou matando. De essa forma vamos ver se está afk ou não. Tivem? Estará AFK ou não? Tivem! Tivem, estou afk! Buena! Viiiis! Vamos lá. Tivem! Tivem! Buena, 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 buena! E profitou! Alem! Padłem, 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 siadłem. Jebałem se curro pod klatê. Jebałem se pod klatê, chuj. Eu não me engano Eu estou no marachino No marachino, eu não quero que eu não me engano Não me engano Porque alguém me engano Na última 5 segundos E então... Eu me engano Ah, cuidado, Telofa Eu estou no marachino Eu estou na morte Eu estou na morte Oh, come on Ah Ah Morre, demônio! Nossa senhora! É uma relação de amor e ódio. Até amor e ódio não, é só ódio mesmo, aqui é puro ódio. Total ódio. 100% ódio. Nossa! Nossa! O que que veio aí? Nada, ninguém, nada? Nada, nada, nada! Porra gente, ai dropei, eu dropei, eu dropei. O que que você droppou? Eu dropei Mortal Mace e o 3zinho preto, o capuzinho preto, que eu não sei como é que chama, porque se eu falo depois eu sou julgada. Na verdade, foi drop duplo, né? Só que a Mortal não conta, que ela é bem ruim, né? Obrigada, né? O dople, dople, dople duplo. Aqui ó, não, transformei, transformei. Dople, foi dople duplo. Tá errado, pô. Fala de... Gente, morreu. Gente, morreu. Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri